Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que todas vocês estejam bem. Mulheres lindas e abençoadas desse canal, eu espero que todas vocês estejam bem. Comigo meninas está tudo bem, graças ao nosso bom Deus está tudo bem comigo e eu espero que esteja tudo bem com vocês também. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja aí dentro do seu coração, na sua casa e na sua família, porque é bom demais ter Jesus em nossas vidas. É o melhor de tudo nessa nossa vida, é ter a presença do nosso Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, porque é isso que nos dá força, coragem para prosseguir adiante na certeza que o nosso Senhor Jesus está conosco todos os dias da nossa vida. Então é maravilhoso ter Jesus em nossas vidas. Eu espero que esteja tudo bem com todas vocês. Meninas, antes de nós irmos para o nosso tour, você vai me perguntar, mas Rô, tá frio aí onde você mora? Não amiga, não tá frio, tá assim fresquinho, tá? Hoje já choveu pela manhã, tá bem fresquinho o dia de hoje, né? Então eu já fico assim querendo colocar uma peça assim mais quentinha, né meninas? É muito bom e é a época que eu tenho para conseguir usar aí os meus tricô, né meninas? Porque aqui no Rio de Janeiro faz muito calor, bem dizer, quase o ano inteiro. Então nós temos aí dois meses no máximo de friozinho, então quando chega assim os dias mais fresquinho, eu já aproveito para colocar aí os meus tricôzinhos para poder usar aí. Então hoje eu já tomei um banho, pintei meu cabelo que eu estou de folga, deu um jeitinho aqui, fiz uma make, né? Para poder vir aqui falar com vocês e falei, vou colocar esse meu tricôzinho que ele é da loja da Renner, tem acho que uns dois anos que eu comprei ele. Então meninas, eu gosto demais desse tricôzinho da loja da Renner porque ele é ótimo para esses dias assim fresquinho, né? Que não está muito frio, ele é muito bom para esses dias inclusive já tem desse tricôzinho lá na loja da Renner, meninas, tá? Já tem desse tricôzinho, tem várias cores dele. Quando eu comprei eu não me lembro o preço, mas eu sei que agora ele está custando R$ 89,90, tá bom? Desse mesmo aqui que eu estou vestida, ele é ótimo, tá? Já tem há uns três anos que eu tenho ele, é ótimo, eu gosto bastante ele é de golinha assim mais alta, né? Gosto bastante. Mas voltando aqui meninas para o nosso tour de hoje hoje nós temos tour da loja da Renner para vocês e eu espero que vocês gostem de mais esse tour da loja da Renner porque duas, três vezes por semana eu estou no shopping, na loja da Renner, na C&A e na Riachuelo em busca das novidades para compartilhar com vocês. Então eu espero que vocês gostem de mais esse tour da loja da Renner que eu fiz com muito carinho para todas vocês, mas antes meninas de nós irmos para o nosso tour de hoje eu quero dizer mais uma vez para vocês, Jesus te ama, ele é o seu melhor amigo, aceite Jesus como seu salvador somente o nosso Senhor Jesus tem poder e autoridade para te abençoar, para te fazer feliz somente o nosso Senhor Jesus tem poder e autoridade para te salvar, exatamente isso mesmo amiga aqui nessa vida tudo é passageiro, é bom demais viver, não é? Todos os dias o nosso Deus nos acorda e nós temos mais um dia para viver mas isso aqui vai passar, é a nossa vida, nós sabemos, nascemos, crescemos e morremos, todos nós um dia mas quem morre com Jesus terá direito a salvação e vida eterna para sempre estaremos para sempre com o nosso Senhor Jesus, um lugar onde não existirá nem morte, nem fome, nem dor nenhum sofrimento existirá mais e esse lugar está preparado para todos nós, para aqueles que aceitarem Jesus como seu único salvador, todos que reconhecerem e aceitarem Jesus como seu único salvador terá direito a vida eterna e salvação a palavra do nosso Deus diz tudo isso para nós e é o nosso Deus maravilhoso que tem cuidado de nós e ter nos dado essa esperança, então se por um acaso amiga você ainda não aceitou Jesus como seu salvador não perca tempo, aceite Jesus como seu único salvador para que você tenha direito salvação e vida eterna para sempre com o nosso Deus e o melhor de tudo enquanto estivermos nessa terra vivendo essa vida nós teremos todos os dias conosco o nosso melhor amigo o nosso amigo fiel, verdadeiro, que nos ajuda todos os dias em qualquer situação naqueles momentos mais difíceis que é só você e Deus pois é, o nosso Senhor Jesus estará com você o nosso Senhor Jesus estará conosco todos os dias da nossa vida basta que nós venhamos reconhecê-lo como o nosso único pois ele é único, só existe um que tem poder e autoridade para nos salvar é o nosso Senhor Jesus, então não perca tempo e aceite Jesus como seu único salvador tá bom meninas? então agora sim, vamos para o nosso tour na loja da Rene e eu espero que vocês gostem não esqueçam de deixar o meu like meninas deixa bastante like para me ajudar vamos lá meninas, para o nosso tour na loja da Rene vamos lá? começando meninas com essa camiseta de R$ 59,90 listrada, gola V essa camiseta já tem um tempinho na loja da Rene sumiu um pouquinho e agora ela voltou aí com todos os tamanhos dessa camiseta, tá? eu gosto bastante dela, acho ela bem interessante tem também essa outra aqui na cor azul marinho também é uma camiseta R$ 59,90, seção marfino essa aqui é de golinha redonda, né? também de manguinha na cor azul marinho essa malha é bem confortável, bem macia vamos continuar no nosso tour porque nós queremos novidade, né meninas? vamos achar as novidades hoje aqui nesse tour temos aqui uma camiseta que é novidade essa é novidade, eu já gostei olha a manga dela meninas, listrada, né? que diferente, a manga dela parece ser tricoline o tecido R$ 79,90, seção marfino na parte do corpo aquela camiseta, aquela malha bem confortável e a manga assim diferente, olha olha que interessante, meninas, gostei, sabe? é uma camiseta bem diferente e bem interessante na parte das costas ela também tem esse detalhe também com listra na cor azul marinho, não meninas na cor listrada no azul, né? que interessante é essa camiseta eu gostei, meninas, eu usaria achei bem interessante essa peça é aquela camiseta básica, porém, né? com esse diferencial na parte da manga e na parte das costas aqui atrás tem uma bermuda que é novidade na cor parece ser um cinza, tá meninas? parece ser um cinza mas é um cinza meio, ó mostrando assim bem de pertinho pra vocês verem a cor dessa bermuda ela tem esse detalhe desse botão aí na parte, né? da cintura tem bolso, tem essa prega na parte da frente, ó de um lado e do outro mostrando aí pra vocês que é uma bermuda olha a prega que ela tem na parte da frente olha o tecido tecido bom bem macio na parte de trás ela tem zíper na parte de trás R$ 159,90 é o valor dessa bermuda esse short, né? também da seção aí da Marfino também para vocês deixa eu mostrar de longe pra vocês verem ele assim, ó por inteiro, ó o modelinho aí desse short parece ser um short de cintura alta, né? tem esse detalhe aí do botão do lado e do outro aí da cintura e zíper na parte de trás deixa eu colocar de volta aqui no lugar e vamos continuar no nosso tour meninas, eu quero encontrar novidades hoje para compartilhar com vocês essa aqui é mais uma camiseta essa camiseta aqui é aquela camiseta que tem esse detalhe na parte de baixo esse bordado olha que trabalho bonito, tá vendo? esse bordado bem interessante, né? eu até compartilhei com vocês a preta dessa daqui a azul também R$ 89,90 essa daqui ela não tem manga, tá meninas? não tem manga eu acho ela bem interessante acho bem bonito aquele detalhe ali embaixo aquelas aplicações ali parece um bordado, né? essa calça aqui ela não é novidade? R$ 179,90 e tem bastante dela aqui, ó é aquela calça de sarja listrada no azul com off ó, de sarja com esses bolsos bem grandes na parte da frente eu acho que algumas de vocês já conhecem essa calça ela já tem um tempinho aqui já na loja da Renner mas eu estou aí compartilhando novamente com vocês deixa eu colocar aqui de volta vamos continuar vamos ver o que mais nós encontramos essa outra calça aqui eu acho que essa aqui é novidade meninas deixa eu compartilhar ela com vocês porque eu sei que tem algumas meninas aqui no canal que gostam de calça jeans essa aqui está R$ 179,90 seção marfino é uma calça crochá né? ela tem esse detalhe na cintura o cos bem alto tem zíper tem a faixinha com passante tem bolso olha o detalhe das fregas na parte da frente e na parte da barra dela ela é assim, ó tem a barra mais estreita, né? mostrando assim a parte de trás ela tem dois bolsos a parte ali também da faixinha no cos R$ 179,90 essa aí eu acho que ela é novidade eu não me lembro mas eu acho que ainda não tinha visto essa aqui na loja da Rene estou aí compartilhando com vocês deixa eu colocar aqui de volta essa blusa que está aqui atrás essa na cor off eu já compartilhei essa daqui eu acho que ela também não é novidade não meninas, tá? não parece ser novidade acho que eu já vi dela aqui na loja da Rene ela tem o decote V ela é de viscose não tem o valor aqui mas olha o tecido dela aquela viscose da boa, tá? não tem manga é aquela blusa, né? é básica e bem arrumadinha aí para as meninas que gostam assim de blusas, né? sem manga deixa eu colocar aqui também de volta e vamos continuar no nosso tour de hoje nosso tour na loja da Rene na esperança de encontrarmos novidade já encontramos ali, né? uma camiseta, uma bermuda, né? vamos continuar aqui tem esses vestidos esse vestido aqui ele não é novidade mas uma de vocês me pediu para compartilhar vestido mais curto e desse vestido aqui, ó mais curto 139,90 da seção da Marfino esse mesmo modelo que é em viscolinho tem várias estampas e várias cores desse vestido, tá? na loja da Rene ele é um vestido mais curto que fica ali em cima do joelho, né? mais ou menos dependendo da sua altura então, para as meninas mais baixas que me pedem aí para compartilhar estou aí compartilhando agora, deixa eu compartilhar aqui essa manequim com vocês não é novidade essas peças, né? mas olha como esse look dessa manequim ficou lindo essa saia, meninas cinza com listra, sabe? tá linda demais e olha essa sandália olha essa sandália com a frente quadrada lindíssima, né? essa saia, meninas tá muito linda muito linda essa saia cinza essa blusa também é aquela blusa básica que combina com tudo, né? já vi essa blusa nessa manequim duas vezes com a peça de baixo diferente deixa eu compartilhar aqui com vocês mais uma vez que eu já compartilhei mas vou compartilhar novamente o valor dessa saia é cinza com listra tá muito bonita 159,90 seção cortele o tecido é super macio meninas, ó tem uma fenda na parte de baixo muito interessante essa saia e essa blusa aqui, ó tem esse detalhe dessa amarração na frente deixa eu mostrar aqui ela tá 119,90 também da seção da cortele também tá bem interessante aquela blusa básica, né? e aí dá pra combinar com tudo aí no nosso guarda-roupa deixa eu ver o que mais nós temos por aqui tô vendo que tem novidade por aqui acho que é uma bermuda que é novidade isso mesmo meninas temos aqui uma bermuda de PU olha de PU ela é um dourado tá? mas é um dourado assim suave ó esse mesmo que tá aparecendo aí pra vocês não é aquele dourado amarelão sabe? é aquele dourado mais suave é de PU e é um PU bem encorpado tá? aquele corinho fake bem encorpado tudo bom tem bolso tem esse detalhe dessa é dessa fivela, né? tem um fechinho tem o zíper e o cintinho ali na parte da cintura com os passantes bem largo ó o passante bem largo, né? essa bermuda ela é novidade, ó olha o detalhe do passante na parte de trás mostrando aí todo o detalhe pra vocês R$199,90 é um short de PU liso tá? aquele PU lisinho ó mostrando pra vocês e ela tá aqui formando o look aqui com essa blusa essa blusa eu já compartilhei com vocês uma vez já e ela também tá muito bonita ela tem um toque meio acetinado sabe? e essas cores também dela com a gola bem alta, né? tá bem interessante também então já encontramos aí mais uma novidade né? que é esse short aí de PU nessa cor no dourado aquele dourado suave bonito, né? mais uma novidade aí para vocês deixa eu ver se nós temos aqui mais alguma coisa interessante esses macacão tudo eu já compartilhei com vocês deixa eu ver por aqui deixa eu ver essa calça eu também já compartilhei com vocês ó ela tem essa amarração na frente 179,90 da seção da Cortelli ela é no tecido de poliéster aquele duna, né? o tecido de duna amassadinho na cor beige tem a calça e tem também a blusa também que faz aí o conjunto ó com o mesmo detalhe da faixinha tem o detalhe ali também no decote também tem a manga bem soltinha também bem interessante tá 99,90 o valor da blusa aqui é aquela saia de corinho de PU também na cor marrom ainda tem algumas peças aí na loja da Renner se tem alguém a procura na loja da Renner do Shopping Nova América Del Castilho ainda tem dessas saias tanto a marrom quanto a preta também tá muito bonita essa saia muito bonita 239,90 é o valor dessa saia vamos por aqui meninas vamos ver o que mais nós encontramos tô vendo uma peça aqui diferente eu venho tanto na loja da Renner meninas que quando eu vejo alguma coisa assim eu já sei que é alguma coisa diferente do que eu já vi né essa aqui é uma blusa que ela está ali perdida só tem ela tá até sem o valor é uma blusa de tricoline e ela tem esses babados tanto na parte da manga quanto na parte aí do decote é uma blusa cropped né com essa amarração no decote ó mostrando aí pra vocês é esse rosa bem clarinho mas só tem essa peça aqui perdida deve ser alguém que trocou né vir fazer uma troca porque não tem dela aí na loja não só tem somente essa peça aqui tá tão cheio meninas ó que não tem nem onde eu colocar eu vou deixá-la aqui mesmo que não tem nem onde eu colocar aqui são aquelas peças últimas peças né essa calça não essa calça aqui tem várias tá é que ela tá no lugar errado essa daqui ela é novidade deixa eu ver se ela tá com valor meninas ó essa daqui é uma calça de PU tá tem várias dela aqui na loja da Renner do Shop Nova América essa é uma calça de PU nesse bege que vocês estão vendo né e ela ó deixa eu mostrar pra vocês o PU dela tem a bainha né tem o bolso cargo na lateral ó todo detalhe dessa calça pra vocês tem esse bolso bem grande elástico na cintura zíper passante botão encapado essa calça é novidade da nova coleção da loja da Renner calça de PU nessa cor olha o acabamento dessa calça elástico passante na parte de trás o valor o valor dela R$239,90 a seção Marfino vou compartilhar ela agora com vocês de longe e por favor meninas não esqueça de deixar o meu like tá bom o seu like é muito importante pra me ajudar mostrando assim de longe essa calça e agora deixa eu colocá-la de volta no mesmo lugar que eu encontrei né e vamos continuar no nosso tour as meninas ainda estão organizando ali as calças no lugar e essa daqui ela tá aqui perdida tá aqui nós temos mais uma calça eu acho que essa calça também é novidade deixa eu ver aqui meninas essa aqui é uma calça flare eu acho que é assim que se fala 199,90 seção cortele tá é uma calça flare de cintura alta ela tem esse detalhe dessa costura né ó tá vendo que ela tem um tecido aqui as pernas dela são mais largas ela tem esse recorte ó na lateral ali né que aí vai abrindo aqui a parte da barra dela vai abrindo ó então ela tem a parte de baixo a boca da calça né bem larga é uma calça flare é jeans né esse jeans mais escuro ó mostrando assim de longe pra vocês na parte de trás ela tem dois bolsos também vamos continuar meninas no nosso tour de hoje essa saia aqui eu já compartilhei também ela com vocês é uma saia ela saia transpassada no toque acetinado tá 179 e 90 tecido acetinado saia transpassada ela tem um forrinho também tem várias tem três estampas dela tá tem essa beige né com esse detalhe no preto essa estampa no preto né ó deixa eu mostrar assim de longe pra vocês eu acho essa saia bem interessante essa saia transpassada tem essa outra aqui também preta também com esse detalhe no bege tem essa outra aqui também eu gostei bastante daquela primeira tá meninas dessa bege com esses parecem os poá né no preto aqui meninas tem essa blusa 159 tem essa saia de pu também é aquela saia lápis tá ó já compartilhei também com vocês eu tô procurando aqui novidade tá meninas mas como eu não tô encontrando novidade eu tô aí compartilhando com vocês algumas peças que eu acho interessante que pode ser que vocês estejam procurando né porque teve muita saída e aí vocês ficam sabendo que aqui no shopping nova américa del castilho no rio de janeiro tem delas ainda essa saia de pu ela está 239 90 da seção da cortele tem várias peças dela ali atrás tá bom ela tem também a fenda na parte de trás mostrando assim de longe ficou bonita né com a camisa ali de oncinha né nessa estampa de animal print ficou bem bonita essa saia preta na verdade saia preta combina com qualquer estampa e qualquer cor de blusa né combina né essa daqui é uma basiquinha 69 90 duas cores preta e branca também já compartilhei uma vez ela com vocês também deixa eu ver o que mais interessante que tem por aqui short de corinho de pu também já compartilhei aqui nós temos o que aqui é uma calça eu acho que essa calça aqui ela é novidade eu não me lembro de ter compartilhado ela com vocês deixa eu pendurar aqui essa daqui é uma calça de crepe da cortele 159 e 90 ela tem esse detalhe desses dois botões tá tem zíper não tem bolso tá meninas ela não tem bolso na parte de cima aí ela vai descendo é uma calça cargo tá ela tem esse detalhe desse botão porém porém não não tem bolso também ó não tem bolso embaixo nem tem bolso em cima faltou bolso né meninas faltou bolso nessa calça o terceiro dela é um poliéster e parece ter um pouco de elastano nessa calça ela tem elástico no costo na parte de trás e eu acho que ficou faltando muito aí um bolso né principalmente na parte ali do cargo que tem os detalhes da palinha né porque que não colocaram ali o bolso na calça mas tudo bem é uma novidade aí também para vocês aí também da loja da Renner também deixa eu colocá-la de volta no mesmo lugar esse vestido aqui de oncinha eu também já compartilhei com vocês esse aqui é aquele vestido meninas de tricô longo ó tá vendo aquele vestido de tricô longo da loja da Renner ainda tem dele aqui é lindo hein ele é lindo esse vestido vale super a pena tá porque o tricô dele é bem encorpado aquele vestido básico preto sabe de tricô você vai usar pra sempre aí no seu guarda-roupa né o valor dele tá R$199,90 da seção da Cortelli é aquele tricôzinho canelado de golinha alta só que ele não tem manga tá eu usaria super ele com um blazer tá um blazer mais alongado ficaria lindo com esse vestido principalmente agora né no outono e inverno os dias mais frescos bota uma bota meninas olha fica muito bonito né aqui nós temos essa blusa de tricôzinho também mas essa daqui também já compartilhei com vocês R$139,90 é porque eu estou procurando novidade meninas estou rodando aqui a loja inteira e não estou encontrando muitas novidades mas eu tenho certeza que vai chegar mais novidade e aí eu vou estar sempre compartilhando com vocês às vezes tem tour porque não tem muita novidade também né meninas eu estou duas três vezes por semana nessa loja então às vezes fica até difícil né eu estou mais vezes aqui do que porque a loja vende né meninas então fica meio difícil de eu estar sempre encontrando novidade mas eu fico aí à procura aqui é aquela saia de PU preta R$239,90 essa saia linda demais né compartilhar marrom com vocês e tem a preta dela também tem bolso linda essa saia né muito linda linda demais R$239,90 e ela está aqui formando o look com essa blusa né de tricô bem macia bem fofinha bem quentinha tá tricôzinho dessa blusa é bem quentinho colocaria ela ali por dentro da saia né ficaria bem interessante bem bonita também deixa eu ver o que mais nós temos aqui eu estou olhando de longe essa blusa eu achei até que era novidade mas não é não tá é aquela blusa que tem amarração na lateral que eu já também já compartilhei com vocês ela tem um toque acetinado tem ela nessa cor e tem preta dela também deixa eu olhar por aqui o que mais nós temos por aqui vamos lá deixa eu ver e novidade meninas achamos uhul novidade até que enfim meninas até que enfim que encontrei aqui uma novidade para compartilhar com vocês e é um colete colete preto meninas com muito brilho colete preto com muito brilho e a nossa novidade conseguimos enfim encontrar aqui uma novidade né esse colete olha só só não gostei disso meninas não gosto disso não gosto dessa parte aberta por que que fazem isso vocês gostam meninas de colete quando tem essa lateral aberta eu não gosto eu acho que poderia ser fechadinho ficaria mais bonita a peça mas tudo bem 259,90 ele é todo estruturado olha só meninas como ele é bonito né ele é bonito ele é chique tem esse xadrez xadrez preto mesmo tá muito bonito o xadrez dele parece ser um xadrez com cinza sabe mas é bem suave o cinza tá tá mais pra ser todo preto do que cinza e ele tem esse bolso esse bolso dá pra abrir o botãozinho encapado lindo esse colete que colete lindo porém ao meu gosto tá meninas eu sei que tem pessoas que gostam mas ao meu gosto eu preferia que fosse a lateralzinha dele ali fechadinha tá mas temos aí esse colete ó encontramos aí uma novidade bem interessante e bem bonita e com bastante brilho tá ele tem umas aplicações bem suave bem discreto tá o brilho aí desse colete bem bonito meninas é uma peça que dá pra usar durante né até pra uma festa porque ele tem esse toque de brilho né coloca por cima do vestido preto olha fica bem interessante essa saia aqui também com esse brilho ela é naquele tecido de tricôzinho ó tricôzinho canelado com bastante elastano que estica então essa saia aqui eu já compartilhei ela com vocês estou compartilhando novamente porque chegou a blusa que faz o conjunto com ela R$159,90 é a saia ela é da seção da Cortelli e tem também ela tem o elástico tá vendo na cintura é aquela saia básica tá meninas porém ela tem uma diferença que é com esse brilho e com esse detalhe dessa faixa aí na cintura e tem a blusa que faz aí o conjunto com ela que é R$89,90 decote quadrado sem manguinha também com o mesmo tecido e com o mesmo toque aí desse brilho aí olha esse conjunto mostrando aí o conjunto inteiro pra vocês e aquela peça que fica bem justinha no corpo tá aqui tem aquela chemise linda meninas vocês sabem que eu sou apaixonada por essa chemise eu toda vez que eu passo por aqui eu fico assim olhando pra ela né e pensando qualquer hora dessa ela tá R$259,90 é que eu tô esperando ela baixar meninas eu queria que ela fosse pra R$199,90 pelo menos né mas não ela ainda está R$259,90 ela é assim linda essa chemise tá ela tem um toque acetinado tem bolso os botões na frente tem esse cinto que é lindo demais né aquele cinto que dá pra você usar com outras peças lindo né tem a manga 3 quartos também com um botãozinho ali essa chemise ela é lindíssima mas eu estou aguardando meninas pra ver se ela baixa um pouquinho né R$259,90 é o valor dessa chemise olha como ela é bonita ela é bonita meninas aqui pra nós né ela é linda vale R$259 vale R$259 mas eu estou esperando assim mesmo pra ver se ela baixa aí mais um pouquinho né ela é muito bonita gostei bastante deixa eu colocar de volta aqui no mesmo lugar tem bastante peças dela deixa eu ver o que mais nós temos aqui tem essa calça branca deixa eu compartilhar de novo essa calça branca com vocês eu sei que tem muitas meninas aqui no canal que gostam de calça né então por isso que eu gosto de compartilhar sempre com vocês olha essa calça meninas ela tem a cintura alta tem o fechinho tem esse detalhe na cintura tá vendo que você repuxa e deixa ali a faixinha aí pendurada do lado e do outro eu acho interessante essa faixinha ali com aquela fivela tem bolso também bolso faca o tecido parece ser um tecido muito bom tá tecido bom parece ter um bom caimento tem bolso na parte de trás né e temos aí essa calça deixa eu ver aqui o valor dela R$199,90 seção cortelli na etiqueta fala que é uma viscose tá mas parece ser uma viscose com um outro é um outro tecido junto tá e é um tecido um pouquinho mais encorpado mostrando assim de longe pra vocês olha como ela desce toda reta e temos aí essa calça então para as meninas que me pedem para compartilhar calça tem essa calça branca aí também na loja da Rennes se vocês quiserem meninas compartilha somente blusas compartilha saias eu vou compartilhar tudo o que vocês quiserem tá meninos o que vocês quiserem sempre quando eu entro na loja da Rennes eu fico assim procurando aquilo que eu ainda não compartilhei igual essa bermuda que eu vou compartilhar agora eu já compartilhei com vocês mas como eu acho assim que vocês vão gostar aí eu vou compartilhar de novo entendeu porque eu sei que vocês vão gostar R$139,90 é o valor dessa bermuda mas eu já tinha compartilhado ela com vocês ela tem zíper na frente tem essas essas pregas na parte da frente fechadinha tem o bolso ali fechadinho um tecido bem encorpado tem essa cor no bege tem verde dela e tem preta dela também eu já tinha compartilhado mas estou aí compartilhando novamente que eu fico sempre achando que vocês vão gostar porque aqui meninas o meu trabalho é compartilhar tudo o que vocês gostam tá bom tudo o que vocês gostam o que vocês querem é só deixar pra mim nos comentários que se eu encontrar na loja eu compartilho com vocês quando eu não compartilho aquela peça que vocês me pedem é porque eu não achei nas lojas que eu vou aí não tem como eu compartilhar ó essa calça verde aqui ela é novidade deixa eu compartilhar essa calça com vocês ela é no tecido de crepe ó tem bolso olha o tecido dela tem esse detalhe ó na parte aí do cos né essa faixinha ela tem um zíper tem feixinho 159,90 seção cortele de crepe exatamente esse verde aí que está aparecendo aí pra vocês o verde dessa calça mostrando aí o zíper pra vocês olha o tecido por dentro meninas tem um pouco de elastano também aí no tecido também dessa calça tá tem um pouquinho de elastano também deixa eu compartilhar ela de longe com vocês ó mostrando assim de longe essa calça deixa eu colocar aqui de volta no mesmo lugar e vamos continuar no nosso ah temos aqui uma blusinha básica meninos deixa eu compartilhar essa blusinha básica com vocês 99,90 tecido aquele tecidinho de crepe amassadinho tem zíper na parte da frente do decote né e ela não tem mango aquela blusa básica né e essencial no guarda roupa vamos continuar por aqui vamos ver o que mais nós encontramos esse colete que está com essa camisa meninas aqui eu já compartilhei com vocês ah tem uma blusa aqui ó eu acho que essa aqui é novidade deixa eu pegar ela aqui essa aqui tem esse babado na frente eu acho que essa aqui eu ainda não compartilhei com vocês deixa eu colocar aqui pendurada que fica melhor pra vocês verem ó ela tem a manga bem soltinha é um tecido de crepe né o poliéster com o decote aí vem esse babado aí na parte da frente e tem também o botão ali pra abutuar olha que interessante essa blusa o valor dela 139,90 seção cortele a cor dela é um off meio amarelado tá meninas ó mostrando assim de longe pra vocês mais uma blusa aí para vocês o tecido dela é bem transparente tá deixa eu colocar aqui de volta e tem dela também meninas na cor preta também ó dessa mesma blusa tem ela também na cor preta também essa mesma blusa ali é o colete com a camisa branca esse colete tá bonito hein meninas que colete bonito tá aquele ali também aquele ali eu já compartilhei com vocês tá e esse vestido aqui que eu também fico sempre de olho nesse vestido esse vestido também é muito bonito é outro que eu tô esperando abaixar o valor meninas 199,90 eu fico aí aguardando pra ver se o valor abaixa sabe tem os dois bolsos na frente o zíper na parte do decote dá pra você regular ali o decote né a manguinha tá muito bonito esse vestido e ele tem bolso tá tem bolso tem cinto tem um cintinho ali com elástico também pra você abutuar bem interessante também esse vestido ele é muito bonito só que esse vestido aqui ele é mais longo tá se eu fosse comprar ele e ele ficasse muito longo eu cortaria ali faria a bainha nele pra ele ficar um pouco mais curto que eu gosto do comprimento midi tá mas ele tá muito bonito esse verde também aqui atrás eu acabei encontrando uma novidade ó por isso que eu gosto de ficar procurando que eu sempre consigo encontrar uma novidade esse vestido aqui é novidade meninas olha ele tem a manga bufante ele é todo em tule todo de tule e com forro na cor preto olha os coraçãozinhos a estampa dele é coração ele tem o decote V tanto na parte da frente quanto na parte de trás e tem aí um tecido por dentro dessa manguinha e ela fica mais levantadinha ali na parte do ombro esse daqui ele está R$219,90 ele é da seção da A Collection tem um elástico aí ó na parte ali da cintura aí ele vai descendo todo reto e depois ele vem um recorte com o babadinho e embaixo ele tem mais um outro babadinho ó mais um outro aí babadinho também na parte de baixo pra quem gosta de vestido de tule esse aí tá muito bonito com manga e bem ele parece ser longo tá meninas aparentemente né tem que provar pra saber ele é todo de tule esse vestido e acabamos aí encontrando aí uma novidade esse aí é novidade porque eu ainda não tinha visto esse vestido aí na loja da Rene novidade aí pra vocês esse vestido muito bonito vou compartilhar de longe com vocês R$219,90 manguinha fofinha deixa eu compartilhar assim de longe com vocês meninas aqui pra nós ó eu acho ele muito bonito esse vestido de tule tá mas cada pessoa tem o seu gosto cada pessoa tem o seu estilo né o meu estilo eu compraria o verde faz mais a minha cara tá é mais a minha cara esse vestido verde do que o outro ali cheio de coraçãozinho no tule tá esse verde é minha cara inclusive meninas eu tinha visto que tinha dele preto sabe mas acabou rápido tanto no site quanto no aplicativo o preto desse vestido acabou muito rápido esse aqui é o colete ó que eu tava falando com vocês olha como ele ficou bonito com essa camisa com esse babado essa camisa que eu também já compartilhei com vocês se vocês perderam algum tour meninas da loja da Rene e vai lá depois assistir que tem várias peças aqui que eu já compartilhei aí com vocês esse colete também ele é muito bonito ficou muito lindo assim com essa camisa né usaria aí com aquela saia lápis de PU ficaria ó show de bola também aqui temos aquela blusa que vocês já conhecem também de paetê né toda no paetê e ela tá formando o look aqui com uma calça de PU essa calça aqui de PU é novidade deixa eu compartilhar essa calça aqui de PU com vocês porque essa calça é novidade R$199,90 é o valor dessa calça de PU vamos lá ela tem esse detalhe de metal na parte do cós de um lado e do outro botão de pressão olha o detalhe no cós botão de pressão e zíper também na parte da frente tem essa pence né pence meninas eu acho que sim né e tem esse recorte que vai até lá embaixo na costura né e do outro lado na parte de trás ela é no tecido com elastano tá o PU é só na parte da frente da calça na parte de trás já é o elastano R$199,90 o valor dessa calça não tem bolso tá meninas essa calça tá ela não tem não tem bolso detalhe dela tá ali no cós com aquele aquela argolinha ali de metal então temos aí e eu estou de olho ali no vestido verde mesmo meninas aqui vamos lá temos mais uma calça deixa eu compartilhar aqui a calça com vocês mais uma calça eu acho que essa eu acho que pode ser novidade é uma calça branca tá ela não é off ela é branca R$159,90 seção cortele tecido dela parece ser 100% algodão ela tem esse bolso assim ó fechadinho tem a pence ali na parte da frente zíper e feixinho também ela tem as pernas bem largas a bainha dela também é bem larga também ó deixa eu mostrar de longe que aí vocês que entendem de calça vão saber aí que calça é essa né então essa é a calça que eu estou aí compartilhando com vocês branca né ó mostrando assim tem as pernas bem largas e essa daí eu acho que ela é novidade aí que eu ainda não tinha visto e é isso menina será que temos mais novidade por aqui deixa eu ver aqui se temos esse vestido preto aqui é novidade novidade porque tem pouco tempo ele na loja da Renna é um vestido preto básico simples né no tecido dele ó de viscolinho tecido bom recorte na parte do busto é aquele vestido que vai justinho na parte de cima depois ele desce e vai abrindo na parte de baixo comprimento midi zíper na lateral aquele preto basiquinho que todas nós temos que ter no nosso guarda roupa né pra não ter que ficar pensando muito no que vai se vestir 179,90 aquele dia que a gente não quer pensar muito em que se vestir o que eu vou vestir hoje coloco um preto desse básico coloco um saltinho né sandália assim vermelha ovinho que está se usando bastante ou dourada né e fica super chique super bonita né e se tiver friozinho joga também um blazer preto por cima fica muito bonito também e é isso meninas eu acho que não temos mais novidade por aqui eu acho que só isso por hoje meninas mas não se preocupem fiquem ligadinha porque todos os dias todos os dias não meninas mas uma duas três vezes por semana eu estou nas lojas no shopping nova américa del castilho à procura das novidades para vocês loja da renner cia e riachoeiro também estou sempre por aqui procurando as novidades para compartilhar com vocês então não percam nenhum tour porque eu sempre consigo encontrar alguma novidade e aí meninas vocês gostaram eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tour da loja da renner porque eu faço com muito carinho para todas vocês tá bom meninas então eu espero que vocês tenham gostado e espero também meninas que vocês tenham deixado o meu like para me ajudar tá bom deixa o meu like para me ajudar e deixa nos comentários qual foi a peça que vocês mais gostaram aguardem meninas porque está chegando muitas novidades na loja da renner e aqui nesse canal tem tour todos os dias para vocês Renesseia e Riachuelo também então não perca nem o tour da Roço Ares porque todo dia tem tour para vocês fiquem com Deus meninas que Jesus continue abençoando a sua vida a sua casa e a sua família nunca se esqueça é maravilhoso ter Jesus em nossas vidas pois ele é o nosso único salvador somente o nosso Senhor Jesus é aquele amigo fiel verdadeiro e poderoso que estará conosco todos os dias da nossa vida e mais nos dará salvação e vida eterna para sempre com o nosso Deus então amiga não perca tempo e aceite Jesus como seu único salvador nunca se esqueça Jesus te ama ele quer cuidar de você fiquem com Deus até o próximo tour se Deus quiser tchau meninas tchau tchau